Vem, Daniela, por favor, querida, pode chegar. Licença, Trago. Daniela Lima. De casa. Cesar Fale, querido. Obrigada. Eu sou de abraçar, Trago. Então vamos abraçar. Eu também. Eu sou o rei do abraço. Outro dia eu fui convidado para entregar uma homenagem para o Serginho Groisman pelo aniversário dele e eu chamei a reportagem do abraço. Maravilhoso. Quando eles me falaram, você vai entregar uma homenagem para o Serginho que é sobre abraço. Eu falei, putz, sai comigo mesmo. Maravilhoso. Adoro abraçar. Bem-vinda, hein? Obrigada, querido. Sinta-se em casa. Uma alegria ter você aqui. E que responsabilidade, hein? Receber esse boas-vindas de Cesar Tralhe, gente. Você tira de letra, Dani. Não parece. Você tira de letra. Daniela vai, então, assumir o Conexão ao lado da Camila Bonfim, da Leilane Neubart. Isso ainda no final desse mês. É. Estamos vendo as datas e tal. Mas o legal é que você já está aqui com a gente. Já cheguei hoje, cheguei com o pé direito aqui do lado desse gigante. Eu já vi você logo cedo circulando para tudo que é lado e tal. Vi que você já pegou o seu crachá. Peguei o crachá. E bom, aí disseram, olha, você vai ter de falar, bater um papo com o Tralhe. Eu falei, eu vou ter que apurar, né, cara? Claro, que a tua especialidade é... É, mas do lado do Tralhe, se eu chego só jogando purpurina, estou frita. Então, peguei também caneta, bloquinho, fone, papel na mão e tenho notícia para vocês. Então, vamos lá. Uma alegria ter a Natuza sempre. Oi, meu amigo. Minha amiga, vamos lá. Espera aí, deixou fazer isso primeiro, né? É que vocês, agora há pouco, estavam se abraçando ali. Ela veio desde quando que a gente se conhece? Eu falei, Natuza, por que você quer falar isso na televisão? Abafou, ela quis falar abafar esse caso, vou abafar esse caso, então. Ô, Natuza, em relação a essa questão do Senado. Daniela. Tralhe. Liberadíssima, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, pela vinda. Obrigada. Boa sorte, arrebente. Obrigada pelo espaço aqui, pelos votos. Vem com tudo, tá? Somos uma família aqui, a gente está juntos contigo. O Tralhe é dono de duas casas, né? Tem aqui. Obrigado. O J.H. lá. Exatamente. Natuza, ao assinante, muito bom trabalho, vocês estão em ótimas mãos. Valeu, Dani, obrigado.